A paz de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, salve Maria! Bem-vindos ao canal Via de Oração. Rezaremos a novena dedicada a Santa Catarina de Sena, ela que foi proclamada doutora da igreja. Sem particular instrução, aprendeu a escrever quando já era bastante crescida. Numa existência curta, Santa Catarina teve uma vida cheia de frutos, como se tivesse pressa de chegar ao eterno tabernáculo da Santíssima Trindade. Para nós, é um modelo de amor à igreja e ao romano pontífice. Que Santa Catarina nos proteja e seja ela também nossa guia, nossa padroeira e nossa doutora. Curiosidade sobre Santa Catarina Teve uma visão mística de São Domingos. Os dois caminhos aceitos culturalmente para uma mulher de seu tempo era se casar ou se tornar uma monja de clausura. Santa Catarina resistiu a ambas opções. Aparentemente, o próprio São Domingos de Gusmão apareceu a ela em uma visão e a convenceu de ser dominicana terciária, algo que até então normalmente estava reservado para as viúvas. Também obteve uma permissão especial para usar o hábito. Vamos iniciar a nossa novena. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus do nosso Senhor e dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos orar com fé. Coloque suas intenções pedindo a intercessão de Santa Catarina. que ela venha rogar a seu favor, que ela venha rogar pelos seus pedidos, pelos seus impossíveis. Ela que foi tão determinada na fé, ela que foi tão entregue a Jesus Cristo, agora no céu intercede por nós. Oração para todos os dias. Ó notável maravilha da igreja, serva a Virgem, que por causa de suas extraordinárias virtudes e pelo que conseguisteis para a igreja e a sociedade, fostes aclamada e abençoada por todos. Volte teu bondoso olhar para mim, que confiante na tua poderosa proteção, pede com todo o ardor da afeição e suplica a ti que obtenha pelas tuas preces o favor que ardentemente desejo. Faça o seu pedido. Com tua imensa caridade recebeste de Deus os mais estupendos milagres e tornou-se a alegria e a esperança de todos nós que oramos a ti e rogamos ao teu coração tu recebeste do Divino Redentor. Serve, Virgem, demonstre de novo o seu poder e a da sua caridade e o seu nome será novamente exaltado e abençoado e consiga para nós a graça suplicada com a eficácia de sua intercessão junto a Jesus e ainda a graça especial de que um dia estejamos juntos no paraíso em eterna alegria e felicidade. Amém. Terceiro dia da novena, frase da Santa Alimenta, pois, a chama do teu amor. Não deixe passar um só minuto sem clamar diante de mim com oração humilde e contínua em favor dos pecadores. Precisamos aprender a falar com Deus em oração. Não é difícil aprender a orar. Não são particularmente as palavras que usamos que compõem a oração. A oração não se constitui apenas de palavras. A oração verdadeira, fervorosa e sincera consente no sentimento que parte do coração e no desejo interior de nosso espírito de suplicar ao Senhor com humildade e fé para que recebamos suas bênçãos. Não importa quão simples sejam nossas palavras, desde que nosso desejo seja genuíno e que procuremos o Senhor com um coração quebrantado e espírito contrito para pedir-lhe as coisas de que necessitamos e fazê-lo com fé, em nada duvidando. Como disse o apóstolo, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa, mas quando pedirmos bênçãos ao Senhor, que o façamos com fé no Evangelho, com a fé que Ele prometeu conceder aos que acreditassem nele e obedecesse aos seus mandamentos. Amém. Rezaremos um Pai Nosso, três Ave Marias e um Glória ao Pai, pelas intenções que você tem colocado nesta novena. Confie no Senhor, confie na providência divina e deixe o Senhor cuidar das suas necessidades e que Santa Catarina de Siena rogue por nós. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois de vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois de vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois de vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Santa Catarina de Sena, rogai por nós Coração a Santa Catarina de Sena Ó Santa Catarina, assim como tu abrandastes o coração de mil homens bravos, como leões Com a tua santa palavra da razão Assim te peço, Santa Catarina, abrando o coração de meus inimigos Se tiverem pés que não me alcance, se tiverem mãos que não me agarre Se tiverem olhos que não me vejam E se eles me virem, estarão acorrentados de pés e mãos Assim como viram Jesus Cristo pregado na cruz A cruz de Jesus Cristo caia entre nós e responda por mim Amém Oração final Espírito Santo, venha ao meu coração E pela tua potência, traz consigo Deus E dai-me caridade com temor Guarda-me, Cristo, de todo mau pensamento Aquece-me, inflama-me do teu santíssimo amor Para que cada pena me pareça leve Meu Santo Pai, meu doce Senhor Ajuda-me agora em cada uma de minhas necessidades Cristo amor, Cristo amor, amém Vamos rezar também uma oração feita por Santa Catarina de Sena Aos pés do crucifixo ao precioso sangue de Jesus Oremos Precioso sangue, oceano de misericórdia divina Flua sobre nós Precioso sangue, oferenda mais pura Nos dê todas as graças Precioso sangue, esperança e refúgio dos pecadores Reconcilie-nos Precioso sangue, delícia das almas santas Nos leve, amém Santa Catarina de Sena, rogai por nós Estivemos reunidos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém E se você não é inscrito Se inscreva no canal Ative o sininho para receber todas as novidades E curta este vídeo Para que a evangelização alcance mais corações Ative o sininho para receber todas as novidades